Eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei, Senhor, não te negarei, Senhor, e te anunciarei O amor que arde em meu ser, o Espírito me fará viver, pela fé esperarei e proclamarei Tua glória Tua glória Olá, muito boa noite a você que nos acompanha de todo o Brasil, você carismática, carismático Sejam bem-vindos a mais um programa Celebrando Pentecostes Um programa da renovação carismática católica do Brasil, através do sistema Canção Nova de Comunicação E é uma alegria muito grande entrar em sua casa, acolher você, família carismática que agora nos acompanha de todo o país E acolho aqui também, com muito carinho, a Sandra Freitas, a coordenadora da RCC na Diocese de Duque de Caxias Seja bem-vinda, Sandra Boa noite, a paz para todos É uma grande alegria estar aqui neste programa, mais uma vez, celebrando Pentecostes Muito obrigada pelo convite, que possamos viver esta noite com a graça do Espírito Santo Amém, essa e as próximas, né? Amém Será uma temporada com a sua presença aqui Boa noite, Everton, seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez E louvado seja Deus, mais uma vez, estamos juntos aqui E cada noite é uma noite muito especial, né, Gerson? Então, louvado seja Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha e também na sua vida Amém, como o Everton disse, cada noite é uma noite muito especial, é uma noite nova, né? Um convite novo que o Senhor nos faz E estamos iniciando esse mês de outubro Um mês em que a igreja celebra as missões, né? Um mês missionário E as missões que existem e que acontecem de diversas formas na vida dos que são chamados a seguir Jesus, né? Seja na vida consagrada, na vida religiosa, no celibato, no sacerdócio Seja na vida dos leigos, não é isso? Nós aqui estamos leigos, famílias, não é isso? Cada um de nós Você também foi chamado, chamada por Jesus Se você está aqui hoje, tenha certeza que você foi chamada, chamado por Jesus E talvez, de alguma forma, essa certeza tenha sido apagada no seu coração Isso pode acontecer com cada um de nós Ao longo da caminhada, enquanto vamos vivendo essa vida na caminhada com Deus Podemos nos esquecer quem nos chamou Podemos nos esquecer até mesmo que fomos chamados, né? Mas nessa noite, Jesus refaz a você o convite primeiro Vem e segue-me E é isso que nós queremos, Senhor Então, cantemos já pra abrir, abrir o nosso coração nessa noite Nesse grande grupo de oração na televisão Que é o nosso programa Celebrando Pentecostes Amém! Que você possa lembrar aí todo o teu chamado que Deus te fez Um chamado a segui-lo, amá-lo e glorificá-lo Me chamastes para caminhar na vida contigo Passamos tantas dificuldades, mas decidi Para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver É difícil agora viver Sem lembrar-me de ti Declare o teu amor a Jesus Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti E você vai nesse momento se lembrando Graças a Deus nessa noite Por termos sido chamados por ele Ó Senhor, nós te bendizemos e te louvamos Nós erguemos o nosso louvor a ti, Senhor Porque eu fui chamado por ti A Sandra foi chamada por ti O Everton foi chamado por ti E assim também os meus irmãos e irmãs Que agora nos acompanham de todo o Brasil Em estados diferentes Vão também dizendo, Senhor Eu fui chamada, eu fui chamado por ti E o Espírito Santo, minha irmã, meu irmão Já vai te recordando agora Que você é um servo de Deus Que você é uma serva de Deus Esse mesmo Espírito Santo já vai dando a você Trazendo a você a alegria de servir o Senhor Muito obrigado, Senhor Porque eu só encontro a paz e a alegria perto de ti, Senhor Muito obrigado Obrigado por ter me chamado, Senhor Obrigado por ter olhado para mim, Senhor Mesmo eu com as minhas limitações Mesmo eu na minha miséria, Senhor Sendo muito pecador que sou O Senhor me chamou Me chamou a caminhar no meu grupo de oração Se você faz parte de um grupo de oração Diga para Deus Obrigado, Jesus Obrigada pelo meu grupo de oração Onde o Senhor me chamou a caminhar na tua presença Eu agradeço a Deus pelo grupo de oração Sagrados Corações Na Arquidiocese de Niterói Onde Deus me chamou a servir Muito obrigado, Senhor Louvado seja o seu nome, Senhor Vai louvando ao Senhor e bendizendo ao Senhor Pelas diversas oportunidades de servir a Deus Que você encontra na sua vida Na sua família Na sua vocação Você que é mãe Você que é pai Você que é esposa Você que é esposo Você que é filha Filho Avô Avó Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Padres que rezam conosco nessa noite Também podem louvar a Deus E bem dizer obrigado, Senhor Pelo meu sacerdócio Pelo meu chamado Ao sacerdócio Bendito E louvado seja o seu nome, Senhor Nós te louvamos, Senhor Nós te bendizemos, Senhor Muito obrigado, Jesus Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Amém, Jesus Nós Essa obra de Deus que nos chama Será completada também através da palavra Porque a palavra de Deus Ela penetra em nossos corações E ela insiste oportuna Inoportunamente a nos chamar A presença do Senhor Desse modo, então Nós podemos Aqui você da sua casa Seja no tablet, celular Na sua TV Não sei a tela que você nos acompanha Nessa noite Mas que você possa estender suas mãos Sobre a Sandra E pedir Que venha o Espírito Santo Sobre ela Sobre a sua vida Sobre a sua família Missão Sonhos Projetos E também sobre essa pregação Pedimos a doce Mãe de Deus Que venha interceder Por este momento Da palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora de nossa morte Amém E hoje Iniciando Este mês Esta caminhada Do mês missionário Que grande alegria Estarmos aqui Nesta noite Reunidos Como família Celebrando o Pentecoste E o tema Desta pregação De hoje É Ide por todo mundo E pregai O Evangelho E o Senhor hoje Ele quer reafirmar Que é Ele Quem nos chama A estar com Ele É Ele Quem nos prepara E é Ele Quem nos envia Eu já te convido A pegar a palavra De Deus Lá em Mateus 28 Nos versículos 19 e 20 Para que você Possa experimentar Desse chamado De Deus Feito a você Um dia E que Ele renova Cada dia Da nossa história Mateus Capítulo 28 Versículos 19 E 20 E depois E ensinai A todas as nações Batizai-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Ensinai-as A observar Tudo Que vos prescrevi Eis Que estou Convosco Todos os dias Até o fim Do mundo Palavra do Senhor Graças a Deus Nesta passagem Aqui Ela acontece Logo depois Da ressurreição De Jesus Após a ressurreição Jesus encontra Os seus discípulos E Ali estavam Ainda Com medo Alguns deles Ainda duvidando Alguns deles Hesitando Quando eles O viram Eles O adoraram Mas os seus Corações Ainda Hesitavam Por tudo Que tinham Visto Por todas As situações Por todos Os sentimentos Que duvidaram Em seus Corações Mas mesmo Conhecendo Os corações Daqueles homens O Senhor Mais uma vez Reafirma O seu chamado E depois E ensinai A todas As nações O Senhor Não muda A sua Vontade O seu Desígnio Por conta Dos nossos Corações Que muitas Das vezes Duvida Muitas Das vezes Os nossos Corações Que hesitam Com o chamado Que o Senhor Nos fez E mais uma vez O Senhor Vem falar Para mim E para você Independente De tudo Que possa Estar acontecendo O que temos Vivenciado Ao longo Desse tempo Quantas Perdas Quantas Dores Quantas Vezes Desanimamos Ou pensamos Até em desistir Mas o Senhor Vem Ao nosso Encontro Assim como Foi Até Os apóstolos E mesmo Diante Da sua Hesitação Mesmo Diante Da sua Dúvida Mesmo Diante Dos medos Que estavam No coração Daqueles homens O Senhor Reafirmou Ali Ide É uma Ordem Para nós Ide Vá Vai Anuncia Anuncia A boa nova E o que é A boa nova É Jesus Ele é A boa nova Ele é A boa nova Da ressurreição Da vida eterna Para mim E para você Então hoje Nesta palavra O Senhor Quer dizer Para mim E para você Que ele estará Conosco Até a consumação Dos séculos Ele disse isso Aos apóstolos E diz para mim E para você Ele dá uma ordem E nos faz uma promessa Ide Anuncie Anuncie o meu amor As nações As nações necessitam Ouvir falar Do meu amor As nações necessitam Conhecer o meu amor Conhecer a salvação As nações necessitam E as nações Podem Não ser Todas as nações Do mundo Mas a sua casa A sua família O seu grupo de oração A sua comunidade O seu trabalho Aonde quer que você esteja O Senhor pede A mim e a você Que possamos ser Aqueles que anunciam A verdade Que anunciam A esperança Que anunciam A salvação Que vem do Senhor Jesus Aquele que Deu a vida por mim E por você Aquele que se entregou Por mim e por você Aquele que ressuscitou Para dizer a mim E a você Que ele é o Salvador Mesmo diante De todas as situações Mesmo diante Da sua dúvida Diante da sua dor Diante da sua hesitação Diante do seu medo O Senhor vem dizer Para mim e para você Vá Anuncie Anuncie com a sua vida Talvez você não fale nada Talvez você não proclame A palavra Mas a sua vida Anuncia Jesus Para outras pessoas O seu coração Cheio de amor Por Jesus É capaz de alcançar Aqueles que não O conhecem E ele nos dá A promessa Ele diz Eis que estou Convosco Todos os dias Até O fim Do mundo O Senhor Está contigo Ele está comigo Ele não nos dá Uma ordem E nos deixa sozinhos Ele nos dá Uma ordem Porque ele quer Que a sua salvação Alcance a sua casa A sua família Talvez você Tenha perdido as esperanças Talvez você tenha Até desistido Da sua família Mas o Senhor hoje Reafirma para você Ide E anuncia Batizai-as em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinai Todas as coisas Que eu Vos prescrevi O Senhor reafirma Para mim E para você O chamado Que ele nos fez De sermos os anunciadores Com a nossa vida Com a nossa história Com o nosso testemunho Que neste dia de hoje Nesta noite Neste início de mês missionário Possamos reafirmar No nosso coração O chamado amoroso De Deus Para mim E para você Ele conta com você Ele conta comigo Ele conta com o nosso Testemunho de amor Para ele Ele conta que eu e você Possamos hoje Reavivar Este chamado Que ele nos fez Para levar ao mundo A salvação Que ele nos deu E ele promete Que estará comigo E com você Vai fechando os seus olhos Agora E vai agradecendo a Deus Por esse chamado A visualização Que o Senhor me dá É de muitos de nós Colocando no chão Bagagens Mochilas Talvez você traga Agora O seu coração Tantas dores Tantos medos Tanta hesitação Ou tanta dúvida Talvez venha Até o teu coração O desejo De desistir De voltar atrás O Senhor Dá a palavra Apático Pessoas que se sentem Apáticas Desanimadas Mas ele vem Reafirmando Esse chamado Que fez a cada um De nós De levar A salvação Que ele nos deu De levar Ao mundo O seu grande amor O amor Que cura O amor Que salva O amor Que liberta Vai agradecendo A Deus Por esse chamado Vai levando Ao Senhor Porque ele te chamou Ele te escolheu Que privilégio É para nós Sermos chamados Por ti Jesus O rei O Senhor Que honra Para nós Senhor Sermos chamados Por ti O Senhor Talvez tenha te chamado Há muito tempo Atrás Tenha te dado Uma missão Específica Talvez você Esteja neste Caminho Com o Senhor Há pouco tempo Não importa É o Senhor Que hoje Confirma Reafirma O chamado De amor Que ele te deu E diz Para você Não temas Eu vou estar Com você Até o fim Até o fim Dos tempos Senhor Nós te louvamos E te bendicemos Por esse chamado De amor Por saber Que nada somos Nada temos Tudo vem de ti Senhor Que graça é Senhor Experimentar Desse amor De além De me amar Senhor Contar Comigo Para que Aqueles que eu amo Aqueles que eu me preocupo Aqueles que eu nem conheço Possam também Experimentar Desse teu amor Bendito Louvado E adorado Seja Senhor Bendito Seja Muito Obrigada Senhor Muito Obrigada Senhor Tome a minha vida Nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que sejas Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem Força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Leva-me aonde os homens Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti E essa música traz ao meu coração Que muitas pessoas talvez hoje em casa Estejam precisando Renovar o seu ardor missionário Se você se sente fria Frio Se você já sente sem forças Que não tem forças Para caminhar Nem mesmo por você Isso vinha muito ao meu coração Algumas pessoas que talvez Estariam dizendo Eu não tenho forças nem para mim Quanto mais para levar para os outros O que queres de mim, Senhor? Minha irmã Meu irmão Hoje é a noite do Senhor Incendiar o seu coração Com o fogo do seu amor Deixe o Espírito Santo Agora abrazar o seu coração Com este fogo santo Que desperta em você Que desperta na sua alma agora O desejo de ir além Vem Espírito Santo Vem incendiar o nosso coração Nesta noite Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Nesta noite Sim, Espírito Santo Abraza o nosso coração Tira-nos da situação de apatia Espírito Santo Da prostração Da frieza espiritual Levanta-nos Levanta-nos Espírito Santo De todo abatimento Espírito Santo de Deus São tempos tão difíceis Que temos vivido Precisamos da sua presença Oh Espírito Tu dissestes Através Do próprio Senhor Descerá sobre vós O Espírito Santo E vos dará força E sereis minhas testemunhas Na Judéia Samaria E até os confins do mundo Sim, Senhor Nós queremos ir Em teu nome Vem, Espírito Santo Nós somos irmãs Amém Jesus O Senhor vai levantando homens E mulheres novos Nessa noite E o Senhor vai tirando pessoas Do abatimento espiritual Nessa noite E o Senhor vai reavivando O coração das servas E servos do Senhor Nessa noite Obrigado, Jesus Eu quero confirmar Que a palavra que o Senhor Dava era vigor Eis que te dou um novo vigor Obrigado, Jesus Pessoas com sentimento De cansaço E o Senhor E o Senhor vem agora Em teu socorro E vai tirando Todo o cansaço espiritual E Ele vai dizendo Não desista Eu não desisto Portanto, não desista Obrigado, Senhor Por nos ajudar A continuar Mesmo diante das tribulações Você que está enfrentando Tribulações Na sua casa Na sua família Não desista Não pare de crer Não pare de caminhar Continue na presença Do Senhor Não desista Minha irmã Serva do Senhor Essa situação Está parecendo Tão pesada Que você está pensando Em deixar o grupo De oração E o ministério Não Não desista Minha irmã O Senhor fala Muito forte Com intercessores Nessa noite Ardo Ardo o trabalho Ardo a missão De rezar Pelos irmãos Não desistam Intercessores Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Jesus E aí o Senhor Me lembrava Sabe, Sandra Webberton Nós, esse mês de outubro Celebramos grandes santos Santos missionários É verdade Celebramos no dia primeiro Santa Terezinha Do menino Jesus E a gente sabe Um pouquinho Da história de Santa Terezinha Que viveu ali Dentro do Carmelo E foi Proclamada Padroeira Das missões da igreja O que ela quer dizer Para nós com isso? O que a igreja diz Para nós? Que você pode fazer O que for possível Onde você está Às vezes a gente fala Em missão Pensamos na Amazônia Na África Quisera eu, né Poder percorrer o mundo Falando de Deus Mas você pode falar de Deus Na sua casa Na sua universidade No seu trabalho Né E também São Francisco de Assis Né Amanhã, né Dia 4 De outubro Dia de São Francisco de Assis Esse grande homem Que se despojou De tudo De tudo Que tinha Para entregar A sua vida Para o Senhor Que nós possamos Seguir esses exemplos De santidade Amém? Amém Obrigado Sandra Por essa pregação Por essa noite É Nada Também hoje Ouvindo a sua palavra Também saindo em missão Amém E para finalizarmos O nosso programa Né irmãos Alguns pequenos avisos Né Nós temos então Esse livro Quero aqui Trazer para vocês Esse livro Que eu já li Duas vezes Né Não sei se ano Talvez tenha lido Um pouco mais que eu Né Mas toda vez Que a gente lê Esse livro É Uma nova Efusão do Espírito Santo Que acontece Em nossos corações Né Então A Cruz e o Punhal Do pastor David Wilkerson Né Esse homem missionário Que foi chamado Pelo Espírito Santo A desafiar Né As ruas violentas De Nova York Ali Né Nos anos Agora não me recordo 70 Acho que era por ali Né E ali Ele levou O nome de Jesus Tirou os jovens Das drogas Né Uma missão Tão importante Que a renovação Carismática católica Também É Sempre fez Ao longo da sua história Né Através de muitas Muitos homens e mulheres Como o Padre Antonello Por exemplo Né Que tem obras Voltadas para A sobriedade Então Esse livro Você encontra No portal Da RCC Brasil Ou então No rccshop.com.br Acesse o nosso portal Rccbrasil.org.br Para finalizar Agradecemos também A Web TV Redentor Que propicia Para nós Esse momento De evangelização Estamos aqui Nos estúdios Da Web TV Redentor Na Mitra Da Arquidiocese Do Rio de Janeiro Muito obrigado A todos A equipe Também Que está com a gente Aqui Glória a Deus Pela vida de vocês E esse QR Code Que aparece aí agora Na sua tela É para que você Possa também Colaborar com essa obra De evangelização É isso irmãos Deus abençoe A cada um de nós E que a gente Não tenha medo De ir Em nome de Jesus Uma boa noite E até A próxima semana Fiquem com Deus Fui ungido A proclamar Teu nome A pregar A salvação A próxima semana A próxima semana Obrigado.